Estamos aqui no final da Avenida Brasília, atendendo uma denúncia de um industrial aqui das proximidades, que me relatou que aqui nesse lugar, uma empresa que mexe com produtos alimentícios, não sei se doces, está jogando efluentes sem tratamento, conforme cenas que vocês verão a seguir. Aqui, nos fundos da Avenida Brasília, nos fundos também do Parque Industrial Itamaraty, uma grande lagoa com efluentes de uma indústria, não sabemos qual, um cheiro assim de açúcar azedo, uma parte assim azeda e tem um leve toque de produto doce. Alguém que produz alimentos seria aqui por perto. E é uma lagoa muito grande e os moradores aqui, os industriais vizinhos estão reclamando. Pedimos ao Instituto Ambiental do Paraná e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente que vem aqui fazer o levantamento, notificação e autuação do infrator. Essa lagoa com efluentes sem o devido tratamento fica bem aqui no final da Avenida Brasília, conforme vocês podem ver aqui nesse vídeo. E aí, bem no finalzinho aqui, lá está escancarado esse lançamento aqui criminoso, porque nenhuma empresa pode lançar efluentes sem tratamento em qualquer lugar desse Brasil. Muito menos aqui no fundo do Parque Industrial, prejudicando os vizinhos. O final daquele pequeno rego de água, do início da filmagem, termina aqui, próximo da propriedade do saudoso Jibim. Nos fundos da propriedade do saudoso Jibim tem aqui um grande lago, também com um cheiro forte. E se vê que, além do mau cheiro, é um ambiente propício para a criação do mosquito da dengue. Pedimos às autoridades municipais e estaduais que compareçam aqui para autuar o responsável. Agora estou aqui do outro lado da propriedade, nessa plantação de trigo, para ver o lago de outro ângulo. Aqui à esquerda, o ponto inicial das minhas filmagens. Estou do outro lado da propriedade, agora, e constato aqui que, além dos efluentes de uma indústria, vem também muita água da chuva, que a prefeitura não conduz adequadamente. Lança aqui nos fundos dessas propriedades, uma delas é do falecido Jibim, e formando esse grande lago aqui, com um mau cheiro de efluentes de uma indústria que o IAP e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai ter que investigar. Um forte mau cheiro estou sentindo agora aqui.